O que eu queria? Oh, eu queria lhe entender Eu queria era lidar com o passeio Mas se quando poderia revelar Tudo o que eu queria agora era um sonho Por um minuto eu só queria estar aí Mas eu queria era arranjar o motivo A gente sente quando vem e é paixão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Era de qualquer maneira Uma hora eu queria lhe esquecer Eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar Mas eu espero que você vá comigo Por um instante eu só queria estar aí Mas eu queria era arranjar o motivo A gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é mais forte que a aventura A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria Como se fosse loucura Como se fosse loucura Uma hora eu queria lhe esquecer Eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar Mas eu espero ver você no domingo Por um instante eu só queria estar aí Mas eu queria era arranjar o motivo A gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é mais forte que a aventura A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria Como se fosse loucura Como se fosse loucura A gente sente quando vem e é paixão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria Era de qualquer maneira É como se fosse loucura É Era de qualquer maneira É como se fosse loucura É como se fosse loucura